Você está lá na natureza, em cima do Mikashiká? Deixa eu chamar o espírito da natureza para dar força, para você lutar pelo seu corpo. Tocou um pouquinho aqui. Tocou um pouquinho aqui. Então, diante de mão, diante de que esse projeto seja montado, a gente foi pensado só de estar recebendo centro de cultura, só de estar representando a cultura além do seu museu com as peças, sala de atendimento, tudo isso. E depois, por que não pensar em construir um prédio ou estar discutindo de como estar montando para a usina, não estar vindo para cá estudar, para estar estudando lá nos seus estados, lá perto dos seus abelos. Por que não estar discutindo esses projetos, em vez de vir para cá passar necessidade, que não é o nome de medir, como foi dito na reunião. E aqui está a seguinte fala. Está aqui a fala do Tikuna, que ele não veio mais estar aqui, o que foi falado. Está a fala do Pataxó, do Guaraní, do Cricati, do todo mundo que veio. Então, a seguinte fala do Tikuna foi assim. A moradia comprometer o trabalho é inviável comprometer só o trabalho. Não temos mais terra, mas temos organizações. Nossa necessidade indígena é o preparo do hino. E somos vistos porque somos vistos como medímenos. A razão é essa, é valorizar a educação. É o nosso veículo de educação e ter contato com a nossa organização. E não vim só para conhecer a beleza da cidade. Vamos iniciar mais um ritual nosso, que esse ritual é um ritual sagrado que a gente faz, agradecendo a Deus por ter nos dado o nosso ponto de cada dia, a saúde, a paz, a harmonia. E agradecendo a natureza por dar esse alívio, essa disponibilidade para a gente estar aqui no dia a dia, vindo para cá para mostrar para a sociedade que ainda existimos, que possa transmitir energia positiva através desse Aue, que é o nosso ritual, o Ritual Pataxó. Que daqui, eu espero que nós vamos ter outra visão de luta, de conquista, de vencimento. Então, eu acho que essa luta vai ser nossa. Nós vamos vencer através do nosso ritual, que é o Aue. Esse espaço seria usado como um espaço de discussão, de projetos políticos, de políticas indígenas, apoio jurídico e fonte de alimentação de questões indígenas, para ser alimentada as questões como existem e não é valorizado. Então, isso aí é valorizado. Tipo, a educação que fala que valorizar primeiro a cultura e depois discutir a educação para os indígenas, nas aldeias, montar planejamento que não existe, porque eles saem para cá e não tem nenhum planejamento que acaba se dando em volta. É importante a organização para lutar pelo nosso povo. E daqui vai surgir discussão para o índio. Daqui tem política ou recurso para o índio, lá na aldeia. E daqui vai surgir discussão para o índio. É o Aue! 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 Nós já ganhamos já. Não tinha. Não, não é duas, velho. Nós já tínhamos duas, as primeiras. Agora vem por cima de cabeça. Nós ganhamos duas primeiras. Depois eles ganharam, descontaram. Nós ganhamos mais uma. Aí a galera ali estava 1 a 0 para eles. E nós tiramos na mão dele. Tinha, tinha. Tinha, pô. Tinha. Tinha, pô. Tinha, pô. Tinha, pô. Tinha, pô. Tinha, pô. Até 5h30. É todo dia? Não, só que é amanhã. Depois para encontrar a gente é no antigo Museu do Índio, ali do lado do Maracanã. Ah, é? Vocês estão lá, né? Aham. Ocupamos lá e vamos ficar por lá mesmo 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 Ocupamos lá e vamos ficar por lá mesmo